O Fuse é um dos operadores menos usados do Rainbow Six e putz, isso aqui não é novidade pra ninguém, né? O operador até recebeu um retrabalho recentemente e mesmo assim continua com o pick rate muito, muito baixo. Mas pô, mesmo assim, ele é o segundo operador mais vitorioso do jogo inteiro, tá ligado? Tipo, que vende-se mais partidas. Como isso é possível, mano? Bom, isso se dá ao fato de que as pessoas que utilizam esse operador muito provavelmente sabem usá-lo da maneira correta. E como vocês pediram, é justamente isso que a gente vai conferir no guia completo de hoje. Ou seja, a melhor forma de maximizar esse operador. Como usar esse operador da melhor forma possível, entendeu? De cara eu já quero avisar que a minha voz não tá lá nessas coisas. Eu peguei um baita de um resfriado recentemente, então a parada ficou meio tensa, tá ligado? Mas tamo aí produzindo conteúdo pra vocês da mesma forma, não tem caô. Tranquilão? Eu sou o Enrique, esse aqui é meu canal e vambora pro vídeo. Bom, pra gente poder entender melhor esse guia, vamos separar em partes. Afinal, todos sabem o que o Fuse faz no geral. Mas a maestria com o Fuse mora nos mínimos detalhes. A primeira coisa, e a mais importante, é a mudança de mentalidade. Infelizmente, a maioria das pessoas usam o Fuse pra tentar pescar uma ou outra eliminação. E na real, essa não é a melhor forma de usá-lo. Eu digo isso porque o Fuse é o atacante com o maior poder de destruição dentro do Seed atualmente. E é aí que entra essa mudança de mentalidade, sacou? Precisamos tratar os clusters do Fuse como um anti-utilitário, e não um gadget pra eliminar os defensores. Já que esses clusters cobrem uma área enorme, o que facilita demais essa remoção de gadgets. Claro que de vez em quando vamos piscar um ou outro defensor desavisado, mas essa aí é a cerejinha do bolo, nem todos os bolos tem cereja, certo? Ok, essa foi uma comparação de bosta. Mas enfim, entendemos que ele é um anti-utilitário mais que qualquer outra coisa, certo? O que nos leva ao próximo nível. Saber o padrão dos seus clusters. Muitas pessoas não sabem, e é normal que não saibam até, mas há um padrão no funcionamento dos clusters do Fuse. E esse padrão você precisa saber porque ele é o pulo do gato, e de extrema importância se você quer maximizar o potencial desse operador. Toda vez que você ativar o gadget, os explosivos serão direcionados da mesma maneira, na mesma direção. Quando você coloca o cluster em uma superfície, os explosivos sempre vão seguir uma trajetória da direita pra esquerda. Ou seja, o primeiro cluster segue totalmente à direita, o segundo mais centralizado, o terceiro totalmente centralizado, o quarto menos centralizado, e o quinto totalmente à esquerda. Claro que essa direção é em relação à posição do Fuse na hora que posicionou as cargas, tá? Essa aqui é uma informação muito importante, tá bom? Se você tem essa noção de onde os explosivos vão, você possui um controle maior sobre a área que os clusters irão afetar, consequentemente sendo mais preciso na remoção dos gadgets. Guarda essa informação. Esse padrão é aplicado em todas as superfícies. Em paredes reforçadas, paredes normais, tetos e painéis do castle. Seja em qualquer estrutura, esse padrão sempre se mantém. Agora que a gente sabe o padrão de acionamento dos clusters, eu preciso avisá-los que controle e conhecimento de mapa são extremamente importantes. Você vai precisar de alguém olhando as costas, ou algum lugar em que os defensores possam agressivar, e você precisa saber exatamente onde você tá colocando essas cargas pra obter o máximo de sucesso possível durante as suas plays. Entendeu? Por exemplo, nesse caso do Bomb Garage do Consulado. Pra retirar choque e quaisquer outros gadgets que estejam no paredão, basta vir aqui nessa posição que os explosivos vão varrer os gadgets daquela área. Começando pelo buraco de drone onde fica Mute e ADS, e consequentemente indo até o lado esquerdo da parede, removendo o choque e tudo mais. Você pode, inclusive, fazer o uso de drones no andar inferior pra tentar calcular melhor a área. Só com essas informações vocês já são capazes de traçar inúmeras táticas diferentes, porque sabendo o padrão da carga e conhecendo o mapa, você consegue limpar boa parte dos bombos do game. Só basta treinar o spot direitinho, sacou? Mas é claro que eu tenho umas coisas a acrescentar pra vocês, afinal se trata do guia completo do Fuse, certo? Temos a questão da distância que você quer afetar, muitos não sabem, mas a distância que os clusters atingem depende da sua posição na hora que foram ativados. Por exemplo, posicionando a carga mais acima vocês podem ver que os clusters vão mais longe e consequentemente podem afetar uma área mais distante. Já posicionando a carga na parte inferior da janela, vocês percebem que os gadgets não vão muito longe assim. E aí depende muito do que você quer fazer e da play dos caras. Se você quer remover gadgets que estejam mais longe, você precisa posicionar as suas cargas mais acima nos paredões. Assim você consegue uma efetividade maior contra gadgets mais distantes da área de acionamento. Sacou? Caso queira focar os seus clusters em áreas mais curtas, é só colocá-los na parte inferior do paredão ou janela, que assim eles tendem a não ir tão longe, entendeu? Isso tudo, claro, se você quer ser bem específico mesmo e precisa fazer algo do tipo. Até porque esses explosivos possuem um splash damage muito grande, sem contar o fato de reconchetearem estruturas das mais diversas. Então mesmo colocando-os em posições mais altas, muito provavelmente você vai conseguir se livrar de gadgets que estejam mais próximos ao paredão ou à área de acionamento. Para além disso tudo, também temos a questão da quantidade de utilitário que o Fuse traz para o time. Atualmente ele possui duas cargas de demolição pesada. E pô, aqui é muito óbvio, né? Uma play que eu costumo fazer é o seguinte. Algum aliado retira o choque do paredão. E após isso eu uso o cluster no termitável, para que nenhum defensor coloque outro choque ou tente queimar a carga. Net. Vocês não colocaram outro choque no paredo, comrade. Após isso você pode usar as suas mini termites ou um hardbreacher dedicado pode vir e estourar a parede para o time. Essa é uma forma muito efetiva de abrir o paredão. Outra forma, e essa mais voltada para alçapões, é que como você possui duas cargas de demolição, você consegue lidar com dois alçapões sozinho. Isso se não estiverem eletrificados, né? Você pode até usar uma carga no alçapão para segurar que ninguém vai encher o saco e até destruir alguns gadgets lá dentro, mas aí depende de você. Mas por exemplo, nesse caso aqui no Mapa Club, você consegue tirar o Electro Cloud do Kaid, posicionando os clusters bem aí onde eu estou posicionando. Nessa posição, os explosivos vão afetar uma área onde normalmente o Kaid põe a garra de choque e depois você pode abrir o alçapão com a mini termite. Note que dependendo da posição do Electro Claw, você vai ter que calcular bem como vai posicionar o cluster. E aí é só lembrar o padrão, da direita para a esquerda. Nem sempre pode funcionar, sabe? Mas nesse clipe em específico, vocês viram que eu consegui tirar duas Electro Clouds do Kaid. Essa é uma forma muito efetiva de abrir alçapoões. A outra é enfrentando o Mute. Por exemplo, se o Bomb possui um intermaitável com o Rapel, tipo o servidor do Club, Canal, Outback, você Rapela e coloca o cluster bem em cima de onde o Jammer não te afeta. Após isso, você ativa a carga e os explosivos removem o Mute e qualquer outra coisa, viva ou não, que estiver dando sopa. Essa é outra forma efetiva de abrir o paredão. E claro, essa aqui é a fórmula anti-manés que você pode usar caso o Mute do outro time dê aquele vacilo genial, tá ligado? E que vacilo seria esse? Basicamente, colocar apenas um Jammer entre os dois paredões, achando que isso vai ser o suficiente para segurar a parede. Vocês podem ver que mesmo com um Jammer cobrindo boa parte do paredão da Motoneve, eu consegui abrir essa parede sozinho, sem a ajuda de ninguém basicamente. E perceberam o tanto de gadget que eu levei? Foram dois Jammers, dois ADSs e uma Gold Legion. Isso tudo aconteceu porque atualmente o raio de ação do Jammer não cobre dois reforços como era antigamente, então um único Jammer deixa um espaço entre dois reforços, um na esquerda e um na direita. Sobre o armamento, bem, aqui vai da preferência de cada um. Ele possui a melhor R do game e uma ótima LMG, então fica a teu critério. O que eu não recomendo mesmo é usar o escudo porque... Qual é, né? A não ser que você queira trollar mesmo. Se tratando dos seus pontos fracos, temos a questão de ser 3 de blindagem, você faz muito barulho e é bem mais lento que os demais atacantes, tanca mais, é verdade, mas é bem mais lento e barulhento. Bom, eu particularmente cago pra esse lance de ser mais lento e ser mais barulhento, mas eu sei que boa parte do pessoal não curte muito. Outra coisa é que você fica muito vulnerável ao fazer rapel pra usar os seus gadgets, seja em janelas ou paredes reforçadas. Então é necessário muito, muito cuidado, tá? Na hora que você tá usando em janelas, inclusive, putz, é um alvo fácil, porque o defensor ao ouvir o barulho de você colocando a cluster, ele vai te dar um rajadão, então tipo assim, você precisa ser realmente muito rápido nesse trabalho. Você também fica muito vulnerável nas plays no teto, porque vai brotar um monte de defensor atrás de você, sem contar o tanto de C4 que vai vir debaixo, então é bom não dar mole, né? Outra também é tomar cuidado pra não ficar sempre tentando a mesma coisa. Se no primeiro round você infernizou a defesa por cima, pode ter certeza que na próxima eles vão estar te caçando e vão tentar te counterar. E agora pra finalizar, vamos aos spots. Vocês já viram aquele do consulado lá no piano, mas também temos esse perto da porta. Com esse aqui você consegue atingir aquela área onde normalmente os defensores colocam escudos e até consegue atingir parte da escada amarela. Nesse você atinge a área de trás da ambulância, normalmente os defensores colocam gadgets ali também, mas você também pode usar pra botar os defensores pra correr, principalmente depois de ter aberto o paredão. Nesse aqui, bem juntinho a essa parede, você consegue afetar toda a área central do bombear. Indo à fronteira, você posicionando bem aqui nessa faixa central, de frente pra parede, você consegue fazer uma barragem no paredão da oficina e ainda afetar a entrada do banheiro, o que é muito interessante pra se livrar dos gadgets que ficam lá e quem sabe fazer uma play pela oficina? Sei lá, tanto faz, só depende da sua criatividade e do seu teamplay. Inclusive, próximo a essa posição que vimos, você pode fazer uma barragem que atinge todo o banheiro e putz, essa é bem imponente mesmo, tá ligado? Você pode fazer algo similar também, só que na janela do ADM, caso não queira ir até os arquivos, entendeu? E temos essa que vocês viram anteriormente no vídeo. Posicionando nessa porcaria azul que eu não sei ideia do que é, sei lá, um tapete isso aí, enfim. Vocês fazem uma barragem no corredor do banheiro que também consegue atingir lá dentro do banheiro dependendo da posição certinho. Então é um spot bem interessante também. Nesse bombe debaixo do chalé temos esse spot onde conseguimos atingir a entrada da maleta, motoneve e parte do paredão. O problema é que precisa de um baita cover porque é muito arriscado, tá ligado? Já esse aqui é bem mais viável. É só colocar rente ao sofá dessa forma e voa lá. Você afeta toda a área da adega, onde fica os ADSs e alguns operadores também. Temos esse onde você atinge a entrada da adega e parte do termaitável da garagem 2, saca só. No mapa mansão temos esse spot bem fiadasunha entre a parede e o tapete em que você consegue atingir toda a entrada do bombe da tombada. Temos esse spot onde você posicionando meio que na diagonal exatamente onde eu tô mostrando, você atinge toda a entrada do cozinha próximo ao relógio. Então se você quiser varrer tudo que tem ali, é só colocar um pouquinho na diagonal que fica muito regular. Já nesse spot no banheiro, você consegue afetar toda a parte na frente da mesa da cozinha. Sinistro, né mano? Olha a área que isso aí pega, mano. Já na suíte, posicionando o cluster de ladinho da cama entre o alçapão, não pense em besteira, tá? Isso se o alçapão estiver fechado, né? Você consegue acabar com toda a área da lavanderia praticamente, tá ligado? No mapa Clubhouse temos esse spot bem mequetrefe, que atinge toda a entrada da principal até parte da motos. Se pá, dependendo da forma que você posiciona, algum explosivo pode acabar queindo lá dentro, tá ligado? Temos também esse que atinge principalmente a área da rotação entre o arsenal, o ouro e a capela. Esse aqui também é muito útil dependendo da cal. E bem, rapaziada, esse foi o guia completo do Fuse. De antemão, me perdoem pela minha voz que tá uma porcaria, mas eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você achou esse vídeo relevante, compartilha com seus amigos e nas suas redes sociais. E não se esqueça de ativar o sininho, que assim vocês nunca vão perder conteúdo relevante como esse. Tranquilo? Muito obrigado pela audiência dos senhores, é sempre uma honra estar aqui com vocês. E como sempre, rapaziada, eu desejo tudo de bom pros senhores. Quanto mais brócolis possível. Adeus.